Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo! É isso, estamos aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, estamos ao vivo. Bom, é o seguinte, Brumadinho, centro de treinamento do Flamengo, queda do helicóptero com o jornalista Ricardo Boechat, inundações, pois é, gente. O ano de 2019 começou com muitas tragédias, infelizmente. A gente fica pensando, né, o que podemos esperar depois de tantas notícias ruins? Eu estou aqui com Márcia Fernandes, sensitiva, com Edu Scarfon, que é paranormal, e com Rita Duller, que é evidente. Logo de cara, eu pergunto, a bicha, a bruxa, a bicha ótima, né, a bruxa está solta assim, como a impunidade também, o que vai acontecer no ano de 2019? Será que vem mais coisa por aí? Roda aí o programação de hoje. Em apenas dois meses do ano de 2019, tragédias que reuniram os quatro alimentos da natureza. Terra, água, fogo e ar. Começou com a terra. O rompimento da barragem de Brumadinho, localizada no córrego do Feijão, a 65 quilômetros de Belo Horizonte, no dia 25 de janeiro. Menos de duas semanas depois, foi a vez da água. Uma tempestade, acompanhada de forte ventania, deixou um rastro de destruição e matou seis pessoas no Rio de Janeiro. Em seguida, o fogo. No dia 8 de fevereiro, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixou dez mortos. O fogo atingiu o alojamento da categoria de base. As vítimas eram adolescentes. Três dias depois, uma outra fatalidade traria o quarto elemento, o ar. Em 11 de fevereiro, o jornalista Ricardo Boechat foi vítima de um acidente fatal de helicóptero. Ele e o piloto vinham de Campinas e tentaram um pouso forçado na rodovia em Anguera, mas infelizmente bateu em um caminhão. Em uma trágica coincidência, a placa do veículo envolvido era a data de nascimento de Boechat, 13 de setembro. Será apenas uma mera coincidência? Depois de tantas tragédias, o que esperar de 2019? Bom, então, eu estou aqui com Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia, tudo bem? Bem-vinda. Edu Scarfão, boa noite. Boa noite, Lu. E Rita Duller, boa noite. Boa noite. Bom, 2019 já começou com tudo, assim, algumas coisas ruins, muitas... É um caos. O microfone, por favor. Desculpe, um caos. Um caos, quer dizer, as coisas acontecendo, a gente mal passou, entramos no ano novo, várias coisas, né? A gente fica muito triste com esses acontecimentos. Boechat foi uma perda absurda, quer dizer, tudo... Brumadinho, assim, tudo, tudo, tudo. Tristezas. É. Por que isso? Tem um porquê ou é assim... Não, não é assim, não tem um porquê. A gente está... A gente falou sobre isso ano passado, né? Você não lembra? Eu me lembro, me lembro disso. E começou nesse edifício. É assim, Marte é que está no comando. Vamos para a astrologia. Marte é o planeta da guerra, da luta. O que vai ter de encrenca? Ai, não. O que vai ter de traição? O que vai ter de problemas políticos? O que vai ter de inundação? O que vai ter de terremoto? O que... Porque, assim, Marte é o planeta do combate, da luta. Ele também vai trazer coragem para a gente. Mas não é um planeta calmo. É um planeta que... Ele deixa todo mundo enlouquecido, né, Staffon? E assim, você vê... Ele só começou agora em março que vai entrar. Exatamente. Tem mais? Você vai ver até o final do ano. Infelizmente, infelizmente, a gente vai ter muita encrenca em casa. Eu aconselho tanto as pessoas não falarem, não brigarem. Sabe, você tem que conversar comigo, você vai dizer a frase completa para mim, porque eu vou entender outra coisa. Amizades quebrando, marido e mulher brigando. Mas, assim, não é uma coisinha. Muito, muita coisa ruim, infelizmente. E esses acidentes todos? O que é isso? É uma energia? É uma energia. A gente tem a energia de março, que é energia, além de ser da coragem, é da guerra. E aí vem junto com ele São Jorge, que imagina. No cavalo, o São Jorge é da guerra. E aí vem assim, em Ansan, que é do fogo. Você vê? O que vai pegar de fogo? Quer dizer, então a gente vai ter bate carro, bate avião, tudo em caminho, caminho, caminho. Cuidado, camarada. Toma cuidado para andar de... É coisa de caminho, cortando caminho. Porque São Jorge, ele vai... Lógico que ele é bacana, mas, assim, ele é justiceiro. Ele vai ali e fala, peraí, está errado. E resolve o que ele tem que resolver no lugar. Porém, tem muitos inocentes que estão no lugar. Claro. Aí é essa tragédia, entendeu? Edu, é isso mesmo. Com o paranormal, você sente a energia que está diferente. A gente sente alguma coisa no ar? Como é que é isso? É, a energia de Marte já está muito forte, né? O ano novo astrológico nem começou ainda, né? Ele vai ser 20, 21 de março e a gente já está sentindo essa energia forte. É como você disse, né? A gente mal entrou em 2019 e tudo já começou a acontecer. Então tem uma tendência, principalmente associada à violência, que a gente tem que tomar muito cuidado. No trânsito, às vezes é melhor ficar quieto, deixa entrar por ouvido, sair pelo outro. Porque, assim, as pessoas não vão pensar duas vezes para dar um tiro. Exato, sabe? Fazer uma besteira. Facada. E Marte, facada. Facada, o que vai ter de facada? É fato, né? Porque... Homem sai de faca. É, então... Marte rege faca. De faca. Rege aço, né? Armas também. Mas daí o que acontece, né? Armas, assim, de tiro também. Mas aí, em meio a isso, por exemplo, paixões. Marte também rege paixões. Então a pessoa se apaixona, daí ela larga um casamento, uma vida sólida que ela tem e ela vai para uma aventura. E daí, em meio a isso, além do lar desfeito, ela pode não ser feliz e ter algum tipo de agressão ou de violência. Então esse tipo de coisa de, assim, amante que mata o cara porque, de repente, ele não quis ficar com ela, não quis assumi-la. Ou ele que acaba, de repente, matando a amante, a esposa traída. Esse tipo de coisa. Que tragédia. É, tende a ser muito noticiada durante o ano. Nós já vemos agora aquele maluco, aquele doido que bateu na mulher no Rio de Janeiro. Uma coisa horrível, quer dizer... Ela abriu o olho, gente. Não dá nem para comentar isso. Uma coisa, assim, uma coisa horrível. É aquilo. É, Rita, a gente já vai falar com você, mas no dia 1º de fevereiro, a Márcia deu uma declaração no programa Tricotando, dizendo que o apresentador nos deixaria. Dez dias depois, aconteceu o trágico acidente com o jornalista Ricardo Boechat. Coloca aí. Uma semana após a tragédia de Brumadinho, Márcia Fernandes fez um alerta. Presta atenção. O céu astrológico continuará indicando problemas de catástrofes. No programa Tricotando, do dia 1º de fevereiro, a Sensitiva fez previsões sobre outras catástrofes. Catástrofes sérias nos próximos 10 dias. Falou sobre a morte de um apresentador de TV que aconteceria em 10 dias. Você tinha falado, quando a gente fez a previsão desse ano, que nesse ano a gente ia ter uma catástrofe, um acidente muito grande e que um apresentador ia para o céu. É, ainda não foi. No comecinho do... É, ele vai para o céu. O acidente com o jornalista Ricardo Boechat ocorreu exatamente 10 dias depois. Coincidência? Premonição? Como um vidente tem o poder de prever o futuro? Nossa, é... Eu adorava o Boechat, né? Gente boa. Gente boa. É. Mas toda gente ruim para aí, a gente sempre fala disso. Bem legal de eu falar, porque assim, eu vi que ia morrer um apresentador em dezembro. Acho que até aqui foi falado também. Tudo bem. Aí desencarnou o Wagner Montes, que foi o chama. Naquele dia que eu dei, a apresentadora falou para mim, é ele? Eu falei, não, é outro. Mas isso é de menos. De menos não, é muito chato isso aí. Mas assim, aí eu fiz o perfil dele quando ele desencarnou, me deram a data dele. Menina, eu fiquei, olha, eu fiquei impressionada que esse homem não tinha karma. Não tinha mais... O cara era bom. Era muito bom. Mas assim, você não está entendendo. Astrologicamente falando, numerógico, ele não tinha mais karma. Ele não tinha mais o que precisar aprender aqui na Terra. É difícil. Já cumprido a jornada dele, né? Mas é difícil você ver isso. Você sabe disso. Maravilhoso. Então já está no céu. Uma pessoa do bem, né? Agora, como é que a gente sente isso? Como que sente? Você pensa, uma previsão. Como é que... Ele era ateu, né? Ele era? Ele era ateu. Era. Totalmente. E assim, bom, o ano 2019, é o ano de fim e um ano de começo, né? Por isso que nós vamos passar por essas transformações. Por isso que muitas coisas realmente vai vir como fim e renascendo novamente. Entendeu? É a morte e a vida esse ano. Mas o fato de ele ser ateu, aliás, a esposa dele, muito amada, falava que ele era o ateu que mais fez... Bondade, né? Mais amor ao próximo. Bondade, caridade. Faz alguma diferença ser ateu? Não. Não. Cada um com suas escolhas, né? Claro. Eu até diria, Lu, que é importante a pessoa ter uma espiritualidade, mas não religiosidade. Ele é do homem. Ele não é do homem. São modos até antigos de a gente acessar o espiritual. Mas assim, você pode cuidar do seu espírito meditando, fazendo coisas que você gosta, plantando bem e por aí vai, né? Com certeza. Cuidar do espírito, né? As pessoas têm mania de colocar tudo numa caixa, né? Tem que ser tudo pasteurizado. Religião foi criada pelo homem. Claro. O cara é ateu, mas ele passou um vídeo dele falando a fé que eu tenho. Poxa, sabe? A caridade que ele fazia, que o pessoal da Band conta pra gente. Pelo amor de Deus, né? Uma pessoa do bem. Do bem total. Que Deus o tenha. Mas então, quando a gente vê, no seu caso, quando você faz uma previsão, vê que vai morrer uma previsão, vê a pessoa ou só vê uma vibe? Não, não, não vi não, não vi não. Eu só sabia que era uma pessoa muito famosa e que era um apresentador. Eu sabia. Mas não sabe mais nada. Eu acho que até tem mais uma pessoa da televisão, homem, que vai desencarnar esse ano também. Não sei se é apresentador, mas a gente vai ficar chocado. Então, assim, mas também não sei quem é. Eu não sou Deus, caramba. Eu só sinto. Você sabe como é que é? A gente sente aqui e fala. Eu fiquei até sem graça, porque foi 10 dias antes. Mas a gente sente, sim, quem tem premonição é assim mesmo. E eu não sou uma exceção. Está cheio de gente assim. Edu, também? É. Tem muita coisa pra acontecer. Tem coisas mundiais também que vão marcar bastante, né? Queda de líder, de nação, né? Gente que está no comando de país e que vai cair, né? O que, por um lado, vai ser bom, que vai evitar também uma guerra grande, né? Que poderia acontecer, né? Se a pessoa estivesse no comando. Então, é um ano, assim, muito forte, né? É um ano que a gente também não pode parar pra ficar reclamando, porque senão o ano vai passar e a nossa vida não vai andar, né? Assim, se a gente ficar muito ligado nisso. É um ano... Marte, ele pede que as pessoas sejam guerreiras, que elas sejam fortes, batalhadoras, que elas lutem. Quem tiver esse perfil vai ter um ano bom. Então, tem isso também. Muita gente pode conseguir progredir durante o ano, mas se tiver essa linguagem, se ficar parado pensando o que fazer, o que investir, chorando... O ano vai passar e a pessoa vai ficar insatisfeita. É, Rita, no caso Brumadinho, que muita gente faleceu, quer dizer, uma tragédia absurda... De novo, né? Sim. De novo, mais uma vez. Isso é um karma coletivo ou não? Porque muitas pessoas faleceram juntas, né? Sim, na realidade... Uma tragédia. É, existe até oportunidades, né? Pra tudo, eu creio assim. E essas pessoas que foram todas ali dessa forma, né? Muitos nem enterrados foram, né? E tem espíritos desde a época da aquisição de Hitler, que estão ali. Entendeu? Então, o universo, ele tá numa fase de limpeza e purificação. E, de repente, vem essas oportunidades aonde vai pessoas em massa e vão embora. Mas você pode ter uma pessoa que não tinha que ter ido e tava ali por acaso? Como é que funciona? Olha, eu não acredito no acaso, entendeu? Eu creio que nós temos a hora de vir e de ir, né? E eu creio que ninguém vai antes do tempo. Essa é a minha visão, tá? Eu não acredito num acaso. Isso, pra mim, não foi um acaso. Como outras coisas virão, como no Espírito Santo está pra acontecer uma tragédia também lá. Então, nada é por um acaso. Nada. Entendeu? Então, quem tinha que ir foi e quem não tinha, não foi. É isso, Arsia, tá bem? Exatamente isso. Mesmo ali... É, é hora, né? A gente tem hora pra ir. É provadinho. Diz que o demônio comanda a Terra, mas ele comanda até o segundo tempo. Quem traz a gente é Deus. E quem leva também é Deus. Ele ainda não chegou nessa... Sabe? Então, assim, por acaso é muito difícil. Eu também não conheço. Eu acho que chegou a tua hora, você vai. Então, ah, sobraram três, aqueles meninos pombas, aqueles meninos terríveis. Três ficaram, né? Então, era a hora. Só que, assim, vai ter muito incêndio. Eu, pelo menos, você sabe o que eu faço? Eu tô saindo de casa, eu nunca fui desligar a tomada. Eu não sou um chatinho. Tô desligando. Como vai ter muito incêndio, muita coisa, vamos precaver. Outra coisa que você tá na mídia, todo mundo, fake news. Vai chegar uma hora aqui com fake news esse ano? Nossa! Você não vai saber. Você escuta o que eu tô falando. O que é verdade e o que não é. Vai ser insuportável. E vai ter também um aplicativo, gente, lá pro final do ano, que é assim. Hoje, se você andar por uma rua, a pessoa já tem a tua... Você já é filmado. Você vai... É um aplicativo que, vamos ver... Você até dentro de uma privada, você quer saber. Como assim? É. Você vai ver esse aplicativo aparecer no final do ano. A gente não vai ter privacidade de nada. Como é que vai ver, pessoal? Não, o modo de dizer. Eu entendi, mas como é que vai se seguir? É um aplicativo que tá vindo aí. Isso também é de Marte. Vai te seguir. Você sai na rua. Você não vê que tudo que você faz é filmado? É verdade. Mas vai ser muito mais. É que é horrível. Então, eu tô desesperada. Eu odeio isso. É chato, né? Eu não gosto, não. Então, fake news, essa encrenca toda. Olha, eu sinto muito, mas eu vejo ainda esse ano... Eu vejo... Eu não quero ver, mas assim... Sabe o Andraus? Lembra? Vai ser daquele tipo, ainda vai ter um prévio desse jeito. Tomara, Deus tenha piedade. Mas os desencarnes coletivos, como ela disse, eles acontecem. Então, aquela turma que tá lá, poxa, mas é uma criança de 10 anos, é um de 20, mas a gente não sabe na vida passada o que foi, né? É que a gente quer saber de hoje. Ninguém quer pensar... Esses meninos, inclusive, que morreram queimados, eles são da época da aquisição. O doutor Rogério Vilares, que é o mentor, né? Que era da minha avó, ele veio e passou essa mensagem, que eles eram da época da aquisição. Tá, mas é difícil falar isso, porque eram crianças, né? Não, não. Sim, mas eram, entendeu? Tudo fica muito difícil, né? Pra você... Hoje, eles estão em outras vidas, estão em outros caminhos, então fica difícil. Muito. Mas o espírito, ele vem com aquele karma, ele vem com um propósito de alguma coisa, entendeu? Todos nós aqui temos um propósito de vida. Mas é difícil falar isso, né? Porque crianças, a gente nunca sabe... Sim, jovens, né? Jovens. Jovens ali atrás de um sonho. Imagina a família, a gente fica pensando... É, mas é, e for dar uma aquisição. E tem aquele menino humilde pra jogar bola. E o menino joga direitinho o sonho. Quer dizer, é umas coisas que a gente não entende, né? Mas, Lu, tem... A explicação é difícil. Tem, mas é difícil. Tem também a questão da atração, né? Que é importante a gente também se policiar, porque às vezes não necessariamente é do nosso momento ali, mas eu tô vibrando uma energia ruim, eu tô pra baixo, tô deprimido, né? A energia da depressão, ela já é de uma frequência muito baixa, né? E depressão é o mal do século. Então, a pessoa tá vibrando uma energia ruim, que faz com que ela esteja ali naquele momento e atraia de estar naquela situação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa energia também. É que nem a mãe, que tava grávida, morreu. Engraçado, quando nós estávamos ali, antes de começar o programa, e eu senti uma criança ali no meio. Eu falei, nossa, será que alguém aí vai ficar grávida, né? Uma menina. Pois quando eu sentei aqui, eu vi essa criança do meu lado. Eu, hein? E eu falei pra ele, tava até comentando aqui com o Edu, eu falei, Edu do céu, eu falei, quem será que é, né? E daí ele lembrou, ele tava falando da mãe que faleceu grávida, não foi isso? Teve gente que faleceu grávida, né? É porque a gente abre um portal, né, pra falar sobre o assunto. Muito triste. Bom, mas olha, um documentário polêmico afirma que um dos mais famosos médiums do país fez previsões sobre uma tal de data limite. Sim. O que se trata disso? Coloca aí. Um documentário chamado Data Limite, segundo Chico Xavier, considera como previsões algumas falas do famoso médium no programa Pinga Fogo de 1971. O que nós vamos compreender é que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Chico teria comentado a descoberta do pré-sal, a existência de água na Lua, entre outras revelações. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia? O filho adotivo do médium nega veementemente que seu pai tenha feito algum dia qualquer tipo de previsão e diz que o documentário tira do contexto as frases de Chico. Ele nunca profetizou tragédias. Ele sempre dava para o povo uma palavra de ânimo, uma palavra de que o amanhã sempre seria melhor. Mas afinal, o que seria essa Data Limite? Foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos, a partir de 20 de julho de 1969. Um acontecimento mudaria para sempre o destino da humanidade. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 70 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Mas qual seria essa data? Segundo o documentário, seria dia 20 de julho de 2019. O que podemos esperar? O que é essa Data Limite? É assim, olha. O que você quer falar? Não, por favor. É assim. Existe essa data para o Chico, o que esse documentário diz é o seguinte. Nós teríamos agora, esse ano de 2019, a bomba atômica sendo acessada por um desses governantes que possivelmente caia até do poder. Caso os ETs, ele fala claramente, sentissem isso, eles iriam estar aqui perto da gente para interferir. Tranquilo, Pompas. Tranquilo, Márcia. Vai chegar um ET aqui. O espaço, sim, vai descer aqui. Gente, não é possível que tenha só gente como a gente na esfera. Então, ele disse que caso a gente parta para uma possível guerra, os ETs estariam aqui na Terra para nos ajudar. Guerra, bomba atômica. Que se os homens fizessem isso, eles viriam para cá. O Campo 51 nos Estados Unidos, você sabe, lá na Carolina, lá já tem ET, gente. Pelo amor de Deus. Não sou eu que falo. Os militares, os militares todos já conversam com os ETs e tudo mais. E você vem dizer para mim que não? Bom, isso vai, já, já, todo mundo vai ficar sabendo. Então, é assim. O que o Chico quis dizer é que se a gente não se rendesse ao amor este ano, nós teríamos uma invasão de algumas almas para nos ajudar. Não vou chamar de alma, vai. ET, ET, gente que não mora aqui. É isso que diz essa data limite. Graças a Deus. E se a gente passasse por isso, os índigos e os cristais, que é essa turma que nasce depois de 1980 para cá, 2000, então, é turma melhor. É gente sem esse ranço de velho como eu. É gente melhor, sabe? Criança melhor. Criança já nasce falando, gente. A criança já quer... Mãe, meu, eu vou dar meu tênis para aquele menino. É uma turma nova que veio ajudar Jesus Cristo, que é o comandante desse país, desse mundo. Você pode olhar... Isso é verdade. Essa criançada é especial mesmo. Não é, não? Você tem, menina. Então, os índigos são aura azul. São pessoas mais evoluídas do que a gente, que nasce de 1980 para cá. De 2000, cristal. Cara, o cara tem uma aura cristal. Não é cristal de Cristo, mas é para ajudar. É gente que não vai ser tão rançada. Quero ter, ter, ter. Vai ajudar a gente a ser. É isso que o Chico quis dizer aí. O que você acha? É, ele fala, Lu. É claro que o documentário, né, eles colocam as coisas de um modo, assim, muito criativo, né, até, porque o que ele dá? Uma data limite que se até julho, dia 20 de julho desse ano, as pessoas não aprenderem a amar umas às outras, não mudar a consciência, a forma como elas estão lidando, esses desastres todos, eles tendem a aumentar essas catástrofes, né, até que estoure essa terceira guerra mundial. E havendo essa guerra, né, segundo o documentário, haveria uma limpa, né, em todo o mundo e muitos países, né, acabariam e, na verdade, gente de outras nações... São polidos, né, muitos países, principalmente no Oriente, né? Viriam até o Brasil e o Brasil seria como se fosse uma sede, né, exato, celeiro do mundo. Agora, assim, eu, Edu, particularmente, eu não acredito que as coisas acontecem dessa forma. Eu acredito que tinha uma mensagem que o Chico queria passar, que as pessoas precisariam mudar a forma que elas estavam lidando com tudo, né, essa ambição desvairada, né, o que faz as coisas acontecerem, como foi o caso de Brumadinho, e que se as pessoas não mudarem, não deixar de priorizar, né, o ter e começar a pensar em ser, né, desastres naturais aconteceriam com mais frequência e problemas, mas não necessariamente isso de todos os países acabar e vir todo mundo para o Brasil, então as pessoas mudam um pouco o contexto, se identificam. Sim, até que já tivemos outros finais de mundo e... Exatamente. E acabou, 2012, né, aquelas coisas. É uma transformação e mudança não só no físico, também no espiritual. As pessoas têm que entender isso, que nós não estamos com uma transformação somente terrena, nós estamos com uma transformação e muito séria no espiritual. Muitos anjos vindo à Terra, muitos anjos, nós estamos, tem muitas bênçãos para vir para nós, nós não devemos nos assustar, nós temos que ter fé, né, nós temos que mudar a nossa conduta como ser humano. Mas o filho do Chico Xavier falou que ele não fazia esse tipo de premonição, não tinha esse tipo de previsão. Porque eu falei de fismo. É, eles não aceitam, né, mas fazia. É de fismo, não aceita, mas assim, foi dito, né, foi dito, tá aí. Ai, mas é um documentário, mas ele falou, né, não é que ele não quer... O Chico sempre dava uma palavra de carinho, sempre falava... Falava talento, né? Falava talento. Exatamente. Ele fala da forma dele, mas se você prestar atenção... Firme. Firme, na época que foi como a do presidente, né, se você tem uma mensagem dele, e realmente foi o que aconteceu, entendeu? Então, assim, é claro que ele tinha uma visão, premonição, ele tinha uma vidência, entendeu? Só que, infelizmente, no kardecismo fica difícil você fazer essa colocação. Você explicar tudo isso. Mas é claro, o Chico, ele tinha respeito a tudo, né, dentro do mundo espiritual. Por isso que eu tiro o chapéu para ele. É, ele falou algumas coisas ali impressionantes, né, da lua, coisas que... Com água, a lua, sabe? Com água, com água, com água, com a estufa, né, ele falou assim, as suas casas de estufa, quer dizer, os lugares da lua, né, coisas que realmente aconteceram. Você vê, né, quem diria, né, no meu tempo, de 66 anos, era tão chique fumar, até 10 anos. Hoje, os jovens falam, para de fumar. Não, não tá, não. Você já dessa, ecologicamente falando, correta. Isso que tem que acontecer para mudar o mundo. Para tudo, exatamente. Para não acontecer esses desastres. Sabe, a Amazônia, assim, sem mato lá, vão tirar tudo. Os animais sofrendo, tudo. Então, gente, sabe? A gente vê essas coisas que estão acontecendo, né, agora os animaizinhos sofrendo, os cachorrinhos. Aquele barro. É um horror. As pessoas morrendo, o negócio tá pesado mesmo. Eu acho que é uma época de união, né, porque toda vez que tem essas coisas, a gente tem que se unir para criar um mundo melhor. Um mundo melhor. É, com certeza. Porque somos nós que estamos sofrendo, né? É, lógico. Ou a gente faz a corrente do bem, ou senão a coisa realmente vai ficar feia. A coisa é pela para nós. Vai ficar feia. Não só o ano de 2019, 2020. Quer dizer, essa maldade, essa energia, ela vai caminhar. Ela vai crescer. Ou a gente para isso no caminho, com fé, com força, entendeu? E se unir e deixar de ser também, as pessoas estão sendo muito egoístas. Estão sendo muito egoístas, entendeu? Você vê, né, por exemplo, Facebook, lá um coloca uma coisa, o outro fala 10, 20. As pessoas, elas estão querendo lutar. Elas estão querendo guerrear. Elas não estão querendo amar. Elas não estão querendo ajudar um ao outro, né? A tirar pedras, entendeu? Então, assim, nós estamos num ano de muita justiça, porque algum, né, que é São Jorge, ele venho para cobrar. Por isso que essa força toda está em terra, porque a energia dele é de cobrança. Xangô fez justiça e Ogum está fazendo cobrança. E pode esperar que vai ter, ó, muita cobrança. Então, independente do que fizermos, a energia é essa? Sim, de cobrança. É uma energia de cobrança. Quem deve, paga. Quem deve, vai ter que pagar. Que nem o pessoal lá que fez a barreira. Eles vão pagar. Mesmo que gente inocente morra. É uma tristeza. Inocente para nós, tá? Pois é. Mas, assim, vai dever, vai pagar. E esse ano vai ser... Você deve quantos para a carne, você vai ter que pagar. E o pior são os herdeiros disso, né, Luciana? O pior, nós temos que saber realmente o que nós praticamos e fazemos, porque quem tem filhos, nós temos herdeiros. Temos netos, filhos, são nossos herdeiros. De todas as maldades também. Nós não podemos esquecer isso, viu? Mas as coisas boas também. As coisas boas também, mas olha, uma herança maldita, vocês não sabem o que é isso. Não, nem quero saber, eu prefiro não. Pois é, não queiram saber isso espiritualmente. Não, não quero saber isso não, eu prefiro sempre a coisa boa. É porque é um dinheiro amaldiçoado deles, né? O que eles estão construindo é amaldiçoado, né? Com mortes, com dores, com perda, é tudo amaldiçoado. E vão pagar. Eu espero que a gente só fale de coisa boa daqui pra frente. Só coisa boa. Só coisa boa. Mas olha, as tragédias às vezes vêm acompanhadas por milagres, porque a gente falou, né? Às vezes essas coisas trazem alguma coisa boa. E existem muitos casos onde as pessoas renascem e conseguem alguma chance depois disso. Coloca aí. Tragédia de Brumadinho. Essas imagens impressionantes mostram o mar de lama avançando sobre uma caminhonete e uma escavadeira. Leandro Borges Cândido conseguiu sobreviver à enxurrada, ajudado por Sebastião e Elias, que estavam na caminhonete. Falei, Sebastião, agora é essa, não é só orar e pedir pra Deus pra tirar nós daqui. Aí foi quando a lama veio e atingiu primeiramente o meu lado, do lado sentido da barragem. Depois ela atingiu o lado do Sebastião e jogou a caminhonete pra cima. E nós, então, foi quando ele parou e saiu de dentro da caminhonete. Leandro estava coberto de lama dentro do caminhão quando foi resgatado pelos amigos. Em novembro de 2016, uma terrível tragédia matou 71 pessoas na queda do avião da Chapecoense. Seis pessoas escaparam milagrosamente. Os jogadores, Alan Ruschel, Jackson Fulman e Neto. Além de um jornalista e dois tripulantes. Gustavo Cadore é um dos sobreviventes do incêndio que atingiu a boate Kiss e matou 242 pessoas. Ele disse, é o mesmo que ganharem uma loteria. Casualidade? Destino? O que explica essa segunda chance? Bom, enquanto a gente fala de segunda chance, nós sabemos que tem uma pessoa que realmente teve uma segunda chance. Eu estou aqui com a Renata Baiana. Tudo bem, Renata? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Renata, você é bonitona. Estou feliz em te dar sim. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu tive uma segunda chance. Não é? Então, a gente falando de um ano difícil, mas muitas pessoas perderam a vida nesse começo de ano, muitas coisas ruins aconteceram. Mas a gente também tem que lembrar de coisas boas que vêm acontecendo. Você é uma experiência viva de que a segunda chance acontece. Acontece. Quando a gente tem uma segunda chance, quando a gente vê a morte de perto, quando a gente vê uma tragédia acontecendo e a gente consegue reverter, isso faz com que você veja a vida de modo diferente? Faz, faz. Primeiro, eu tinha certeza que eu não ia embora. Isso era uma coisa certa. Eu tinha comigo que eu não ia embora, que ia passar. Então, eu fiquei 38 dias em UTI, 12 dias em UTI. A Márcia, eu ficava muito desesperada. Eu liguei para a produção aqui da RedeTV, a Márcia falou comigo. Eu ia para casa, começava a queimar em fogo e eu tinha que voltar para o hospital e eu não queria mais voltar. Eu ligava para a Márcia, eu não tenho mãe. Então, eu ficava, Márcia, me socorre, Márcia. Eu ficava desesperada. Eu já tinha zerado os amigos, que os amigos cansam, né? Você vai ligando, ligando, ligando. E minha dor era muito forte. Então, assim, eu falava, eu tenho, eu tenho, eu estou no fim disso. Mas não é no fim para a morte, eu estou no fim para sarar. Eu tenho certeza que eu vou sarar. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Mas, uma coisa muito importante, Luque, foi assim. Primeiro, a minha fé em Deus, que é absurda. Depois, eu fui para a igreja também. Eu fui buscar ajuda na igreja. Além da orientação espiritual que a Márcia fez, com as orações, com todo o trabalho que ela sabe fazer com o lado sensitivo dela, eu também fui buscar a fé na igreja. Então, eu entrei na igreja muito mal, me arrastando e eu posso dizer que eu estou bem. Então, essa é a segunda chance que você teve e também se apoiou em Deus, precisou de tudo isso. Em nenhum momento eu desacreditei. Em nenhum momento eu perguntei o porquê estava acontecendo isso comigo. Eu tive a aceitação. Eu não questionei, eu não falei para Deus, Deus, por que eu? Eu não mereço isso. Eu falo, não, Deus, se eu tenho que passar, eu vou passar. Mas está chegando no fim, né? A gente vai chegar no fim, mas no fim, o que eu queria dizer era ressignificar aquela situação. A gente usa a palavra superação, mas eu queria ressignificar tudo aquilo de muito ruim. Eu tinha certeza que ia dar algo muito bom, que Deus ia me devolver algo muito bom. Que é isso que eu espero que as pessoas pensem. Não se entreguem para a depressão, não se entreguem para fazer besteira. Porque às vezes a vontade até vem, mas você tem que lembrar. Eu vou conseguir ressignificar a minha história e dar um testemunho bacana. No caso da Renata, Márcia, ela disse que ela ligava para você, que ela estava doente. Essa experiência dela, ela precisou para crescer como pessoa, como espírito? Nossa, ela já tem um espírito evoluído, mas a encrenca emocional e mental trouxe tudo isso com uma série de coisas da vida dela. Ela precisou expurgar. Ela precisou, ela sabe, ela precisou se superar. Você sabe que a doença física vem da mente, caramba. Do espírito triste. Psicosomático, né? Da mente, tudo lógico. Do espírito triste, da mente triste. Na hora que ela acordou, que ela acordou, ela disse, não, eu sou filha de Deus. Isso aqui não é meu. E ela lutou, hein? Essa menina lutou. Nossa, ela é... Essa foi de... Eu sei o que essa menina lutou. Guerreira. Mas aí, o legal é que ela renasceu mesmo. Sabe? Ela tem o coração limpo. Gente com o coração limpo não fica mais doente. Você entende? Eu entendo. Então, ela precisou disso para que em uma próxima vida, talvez... Ah, vai vir boazinha, bacaninha, felicíssima. Se é que volta, né? Vem feliz, porque ela se superou. Então, doeu tanto. Doeu tanto coisa acumulada. Doeu tanto que pegou todo o corpo físico. E coisas externas, porque às vezes as pessoas são ruins que estão do nosso lado. E a gente vai acumulando uma série de coisas, uma série de coisas. Ela lutou por ela. Isso que é legal. E eu não vou entrar no detalhe, mas foram... Fala. ... dois momentos que eu poderia perder minha vida. Então, um foi pela doença e o outro foi por outras coisas ruins que estavam do meu lado que eu poderia ter perdido minha vida também. Então, assim, foram dois momentos que, graças a Deus, eu consegui ressignificá-los e estar aqui hoje. Até escolhi essa roupa clarinha, feliz, né? Para marcar um momento feliz e alegre. É, você dá uma outra pessoa. A gente vê você, um outro ser grande, muito mais feliz. Obrigada, mãe. As coisas estão melhorando. Obrigada, graças a Deus. Eu sei que você passou um momento muito difícil, que você até... Você me viu destruída. É, claro. Destruída. Eu fui lá no seu apartamento. Você me viu. Eu era um farrapo, mano, né? Eu não tinha alma mais. A Luciana foi em casa. Eu estava, assim, eu estava completamente perdida. Você pegava a minha mão e eu estava perdida, assim. Eu queria falar, mas eu não sabia nem o que dizer. Mas deu tudo certo. Mas você segurou e foi para frente. Seguramos. Vamos para frente. Mas uma coisa que eu tenho a impressão, né? Vem desse tipo de caso, que nem ela viveu, é que as pessoas saem muito mais fortes. É aquela coisa da Fênix mesmo. Ela vivenciou uma experiência que trouxe um renascimento para ela e ela sai se sentindo mais empoderada, com a fé dela fortalecida, né? E isso muda por completo, porque é difícil de depois atrair novamente esse tipo de situação. Porque a gente está tão forte que o nosso padrão energético muda. Aquilo que eu estava falando da energia. A energia dela está outra, né? Assim, eu não a conhecia pessoalmente, foi agora, mas a gente acompanhou o caso, né? Repercutiu muito. E a gente via como a energia dela estava baixinha, né? E difícil, porque ela saía de uma situação, daí já tinha outra. É uma gama de problemas. Então, energia caiu, é efeito dominó. Um problema atrás do outro. Subiu, renasceu, dificilmente despenca de novo. Mas tem que se policiar, né? Mas daí ela está numa outra energia. Então a gente sai mais forte, né? E é isso que tem que manter. É que ela fez a escolha da vida, né? Você escolheu viver. E isso é muito importante. Fora a sua fé, você escolheu viver. E teve algum motivo muito forte também por você escolher viver. A minha escolha? Sim, claro. Rápido eu respondo. Filhos? Sim. Você fala, não, de jeito nenhum, eu quero viver em cada momento. Então você se apegou a esse motivo forte, que são os seus filhos. E os seus filhos ajudaram você a voltar a viver, né? Foi uma escolha sua junto com os seus filhos. Quem que é o segundo seu? O Breno e o Marcos André. O Breno é o... Ai, que linda. Então, porque ele tem muita ligação com você. O Marcos André ou o Breno? O seu segundo filho, é o Breno. O segundo? É. Nossa, ele é puxa-saco do paizinho dele. Ele ama. Mas ele tem uma ligação espiritual com você. Jura? Eu achei que tivesse com o pai, porque às vezes eu pergunto para o pai se foi cesárea. Eu pergunto para o Frank se foi cesárea, porque ele é grudado com o pai. Mas você... Mas não sou ciumenta, gosto. É ótimo. Sinto até orgulho. Olha, Frank, o mesmo. Você era de uma... Sinto orgulho. Ele é de reencarnação com você, viu? Você ainda vai passar muitas coisas com esse seu filho, tá? Por isso que você ficou... Coisas boas. Boas, maravilhosas. Amém, obrigada. Ela ainda vai ser muita frente ainda para o seu filho, né? Apesar dele ser assim... Dá para perceber que é um menino que tem muita liberdade dentro de si. Mas você ficou para fazer uma história junto com o seu filho. E você... Você decidiu... Nasceu aqui nesse palco, praticamente. A gestação. O antes, o que decedeu, a gestação. A minha história é muito grande aqui. Você chegou num ponto e falou assim, olha... Eu vou viver por mim, mas também vou viver por vocês, né? Então isso foi uma coisa muito linda da sua parte, tá? Parabéns, você como mãe, né? Deus te deu o prazer de você renascer, principalmente como mãe, viu? Muito obrigada. Muito bacana. Ele é de reencarnação sua. O Breno. Que é o seu filho e você vai entender isso ainda. Ele vai ser o seu maior companheiro do futuro. Olha só, que interessante. Meus dois filhos são muito meus companheiros. São lindos. Mas eu achei que o mais velho era mais... Porque o meu caçula... Porque era pra ser três, viu? Era pra ser três. Eu perdi um. Eu perdi um, Luciana, antes do Breno. Lembra? Então, era pra ser três filhos, né? Eu tive um antes. Eu vi que antes viria um. Sim. Entendeu? E seria esse mesmo espírito. Ele voltou. Por isso que tem ligação. Quando você perde um filho, a alma, o espírito volta. Volta, ele voltou pra ela. Eu tava com o Fran, nós estávamos casados, eu tava grávida, a gente perdeu e dois anos depois veio o Breno. Então, mas é o mesmo. Por isso que vocês têm uma história de vida lindíssima. Ele falou, ó, eu volto novamente. Ah, ele é fofo. Ele foi pintor em outras vidas. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Renata, então hoje você sente um certo equilíbrio? Sinto, sinto. Sinto que não é qualquer coisa que me derruba mais não, Lu. Não tem mais novidade pra minha vida. Acho que não tem mais. Pode colorir, pode vir um problema fantasiado com outra embalagem, com outra cor, outra pessoa, mas eu tiro de letra. É, porque já, né? Já foi tudo. Falta o quê? Eu falo assim, sempre nada tão ruim que eu não posso piorar. Calma. Mas as variações que aconteceram comigo foram tantas. Você veja, eu comecei com 11 anos, eu era empregada doméstica, né? Então, eu não tinha a menor noção que eu um dia ia fazer parte da televisão, entrar na televisão, e eu comi um quilo de sal até meus 14, 15 anos. Então, foi tudo tão tudo pra mim, que agora eu tô começando a achar que eu tô numa fase assim que nada me surpreende. Uma fase boa. Uma fase maravilhosa, maravilhosa, Lu. Tá tudo certo, daqui pra melhor. Muito gostosa, muito gostosa, muito boa. Você vai ser a grande vencedora de 2019, tá difícil. Você vai falar, não, pra mim passei tudo, agora é só coisa boa. Mas a gente passa muita coisa, principalmente quando a gente é mãe também, né, Lu? Verdade. Muitas variáveis acontecem nessa jornada, porque os filhos com saúde, tá tudo certo. Família, de modo geral, sim, os filhos com saúde, a gente lá, firme e forte, é o principal. O resto vira... Até a sua saúde, se tiver meio abalada, parece que ela entra na linha, porque você tem que ser mãe, porque você tem que cuidar dos seus filhos. Não tem jeito, é claro. Porque, enfim, vida que segue. Vida que segue sempre, né? E ressignificar as dificuldades, que é uma coisa muito legal. Que eu gosto muito que as pessoas façam isso. Quem conversa comigo, às vezes, me traz um problema, eu falo, vamos ressignificar isso. É isso aí, o que tem os filhos, vamos organizar. O problema todo mundo tem. É verdade. Você pode ser a pessoa mais linda, mais poderosa. Obrigada. Mas... Tem problema? Tem. Tem. Pra mim, as pequenas, a gente não gosta de chamar de problema, são coisas que acontecem. As dificuldades estão na vida de todo mundo. Todo mundo tem, claro. Não tem jeito, se não tem problema, vai fazer o que aqui? Não existe quem, se você falar, ah, Kim Kardashian tem problema. Ah, Xuxa tem problema. Não roubaram lá a coisa da Kim Kardashian, entraram? Não tem jeito, se abriu a parte do quarto, sempre tem aquelas coisas do dia a dia, né? Lógico. Se tá na terra, ué? Se não sai do quarto, talvez não faça nada. Mas o bom é quando você, mesmo com os seus problemas do seu dia a dia, o bom é quando você se ama e você sabe que você é capaz de passar por tudo aquilo, né? Mas às vezes a gente não sabe, até tá na frente, tem aprovação, né? Sim, mas chega uma hora que você vai acordar de tudo isso e você vai transformar tudo isso, entendeu? Isso é uma lei. Mas parece que Deus também pega pessoas, assim, pra ser meio que... Eu nunca imaginei que eu fosse tão observada e que eu ia servir de apoio pra tanta gente. Porque eu, na época, me achava fraca. Hoje eu olho e vejo tanta gente que me dá o testemunho de que tá superando, que tá conseguindo. E eu falo, caramba, consegui isso, que legal. Às vezes eu vou pra casa, nossa, que legal, como é que era o nome dela? Ela conseguiu, ela conseguiu. Eu fico muito feliz. É, você vibra mesmo. Porque às vezes eu faço alguma coisa, ela remanda assim, ó, parabéns, eu vi, que legal. É, fica feliz. Agora, o que você espera de 2019? Agora já tá podendo ter um novo amor? Então, eu tô com preguiça dessa parte. É linda, né? Né? Olha, eu tô muito feliz. Eu fiquei muito tempo casada, né? Então, assim, ó, eu tô querendo ficar sozinha, que é um pouco libertador, eu acho. É muito confortável estar sozinha, ainda mais porque os meus filhos eu já os tenho. Então, assim, a gente já tem uma estrutura de família, né? Então, esse sentimento família que eu queria ter e eu tenho com meus filhos. Eu acho que é um tempinho de eu ficar sozinha, né, Márcia? Esse ano é um ano meu. A Márcia falou que esse ano é um ano meu. Sim, o ano que vem a gente vai ver um mal. De trabalho, né, Márcia? Esse ano vai ser uma loucura pra trabalhar, pra ela. Ela vai se realizar no trabalho. Esse ano. É, mas não fica sozinha, não. Mas há de vir a pessoa do mesmo padrão, vibratório. Uma pessoa legal. Vai te dar, nossa, sabe? Esse ano? Ano que vem. O ano que vem. Então, esse ano trabalha? Deixa ela trabalhar, ela vai, sabe, se completar como profissional. O ano que vem, vocês vão saber da Renata. Mas a pessoa, sabe, calmaria. É isso. Isso é bom, né? É bom. O bebê não era meu, não, né? Não, o bebê eu descobri, porque depois da hora que eu sentei aqui, eu senti a criança era de uma das mães do acidente que teve. Inclusive, eu vim chamar, me chamar aqui também, ou Rita, a hora que eu sentei. Eu tô falando aqui com o Edu. Eu falei, nossa, Edu, eu acho que algum desses espíritos, não sei se a Márcia sentiu. Você sabe que não. Algum desses espíritos, eles... Porque muitos estão soltos ainda, né? Por não aceitar. E nós, como nós temos essa evidência, eu falo com os desencarnados, a Márcia também. Então, nós, como nós temos essa evidência, essas visões, nós acabamos... Eles vêm à procura, eles vêm à busca, né? Entendeu? Então, pra gente, a qualquer momento, eu posso ver, a qualquer momento, isso pode acontecer com a gente, entendeu? A gente para, por isso que toda vez eu ficava meio arrepiado com isso. Você tá com os três mais poderosos, né? Eu assisti um programa de televisão, acho que era numa TV a cabo, que tava, vocês, você na porta dos Richthofen, sentindo tudo, você também. É, que eu senti, ela pegou no meu... Com certeza. Eu senti um sufoco, né? Que me pegaram no pescoço, que foi o que a mãe morreu, a mãe dela, né? Ela morreu asfixiada. Então, eu comecei... Eles estavam não vendados, eles estavam não vendados. Eu comecei a ficar asfixiada. A sensibilidade. É, e até hoje a mãe não teve esse momento de paz ainda, por causa ainda do filho, né? Peraí, gente, calma que eu tô perdendo. Onde que a gente tá? Hã? Peraí, volta pra 2019. Volta pra 2019. Eu viajei aqui, onde que a gente tá? Uma década atrás. Volta. Onde a gente tá mesmo? Na Suzane, é isso? Como é que a gente foi parar na Suzane Richthofen, gente? Não sei, filha. Foi um programa que nós fizemos aqui. Vamos voltar pra cá, vamos voltar. É, vamos voltar. A gente tava falando da Renata Baiera desencalhando. É. A gente foi parar na Suzane Richthofen, o negócio. Renata Baiera desencalhando. Calma. Peraí, eu desencalhando? O Clube das Solteiras nesse sofá tem duas. Não, mas eu também. Quem disse que eu tô encalhada? A Luciana não tá encalhada. Eu falei que o Clube das Solteiras não vai ter. Eu também não tô encalhada, não. Mas olha, voltando pra 2019, que a gente foi... Volta agora, volta agora. Vamos voltar. Vamos falar 2019, esse ano que é um ano complicado. O que a gente pode esperar? Quer dizer, já aconteceu tudo. Dá pra parar agora? Não. Não dá pra parar? Ainda não. Pra mim, vai até o final do ano. Até março do ano que vem ainda. Anitta, por exemplo. Calma. Calma, porque já pula a panita. Como que é? Opa. Não, é porque eu vi na televisão. Eu tô na televisão, né? Segura, você é essa. Tá na televisão. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar... Desculpa te cortar a massa, mas estão me dizendo que eu tenho que ouvir o depoimento de um pastor que diz fazer profecias e mais uma coisa pra gente ver. Coloca aí, por favor. Eu faço profecia desde os 14 anos de idade. Foi onde eu adquiri o dom e meu ministério começou. E isso vai desenvolvendo ao passar do tempo dentro de mim. Isso vai se aprofundando, vai se despertando. A profecia, ela não faz acontecer o que não ia acontecer. A profecia traz pra você o que já está pra acontecer. Pra você ter uma oportunidade de ter uma válvula de escape e mudar o seu futuro. Se eu me considero profeta, então, a gente acaba tendo um reconhecimento. Quando Deus nos usa, como me usa desde os 14 anos de idade, hoje eu tenho 27 anos de idade, a gente acaba tendo um reconhecimento. Os sinais estão acontecendo, estão intensificando. Tem muita gente que está desapercebida dos sinais. E Deus está mostrando os sinais a cada dia. Grumadinho, e não estão percebendo. Nenhum do Urubu, e não estão percebendo. Um chente, não estão percebendo. Temporal, como nunca teve, e não estão percebendo. Isso tudo está condizendo da volta de Jesus e as pessoas não estão percebendo. E isso é Bíblia, só vão perceber quando de fato acontecer. Uma das profecias que eu já fiz e se cumpriu acerca de alguns sinais da volta de Jesus foi no Rio Grande do Sul, sobre a boate, os jovens que morreram por causa da fumaça. Eu estava dentro de um culto, o culto estava bem cheio, bem lotado, nossos cultos eram cheios demais. Deus me tomou em profecia e eu revelei quantos jovens iam morrer por causa da fumaça. E Deus falou que não passou um mês e alguns dias e se cumpriu. Eu sei o dia que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar quando você entregar a sua vida para Jesus e aceitar Ele como o único e suficiente salvador em toda a sua história. Aí o mundo acaba para você. Não tem mais graça no mundo, as coisas do mundo não te atraem mais. Aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus, isso é bíblico. O mundo não vai acabar quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar ainda vai ter sete anos, três anos e meio de paz, três anos e meio de guerra. Quando o anticristo dominar esse mundo, tá? Então as pessoas estão se preocupando, preocupando quando é que o mundo vai acabar. A preocupação é quando é que Jesus vai voltar. O pastor Leonardo falou que quando Jesus voltar as pessoas têm que estar preparadas. É isso que eu entendi? É isso? Eu acho que Jesus nunca foi, né? Quando vai voltar? Ele tá dentro da gente. É uma questão de religião, é difícil de a gente falar, não? É a visão dele, né? E que muitos têm, de que Jesus volta. As pessoas esquecem que, na verdade, julgamentos acontecem diariamente, de acordo com as nossas escolhas. Então eu acho que a gente tem que se preocupar mais do que aderir um modelo para quando houver um retorno de alguém. A gente tem que se preocupar em fazer desde já o bem, o nosso melhor. Então a gente tá colocando aqui bastante importância no destino, tá? Mas a gente vê alguns trabalhos mal feitos, a gente vê ponte caindo, de repente não teve os reparos que precisavam. As enchentes aí, os bueiros estão todos entupidos. A gente vê que a qualidade... Isso é demônio. É, então... Isso é gente demoniada que eles... É. Que querem o dinheiro do povo, isso sim. Guardam no bolso e deixa a gente... É fácil a gente falar que é energia, né? Exatamente. Trabalho mal feito. Isso é o próprio demônio. Quer dizer, os meninos não deveriam estar dormindo onde estavam, né? Sem, exatamente, sem monitor, sem nada. Quer dizer, sem uma janela para poder escapar. Quer dizer, as coisas... A gente não pode também deixar o destino e fazer as coisas erradas, né? Porque aí depois fica a culpa, ah, porque é Marte, porque são jovens... Para também, não dá para a gente fazer tudo errado e achar que vai estar tudo certo. Exatamente. Isso o ser humano também tem que prestar atenção. Com certeza. Você manda no seu caminho também, né? A sua mente é a sua direção. Isso é certeza, isso é óbvio. É o comportamento, aquilo que você estava falando, o comportamento das pessoas. Não existe mais amor. Existe dinheiro. Existe poder. É isso que existe hoje na Terra, né? Eu acho que tem um... Realmente tem um lado muito assim, mas eu acho que as pessoas boas acabam se unindo. Eu digo que no meu mundo tem muita gente boa. A gente conhece um monte de gente bom. Eu, no meu mundo, tenho muita gente boa. Não é verdade? Tem gente boa. Sim, mas infelizmente, ultimamente, o mundo, ele está com uma porcentagem de pessoas do mal a cada dia, crescendo muito isso, né? Hoje nós temos mais possibilidade de ver pela internet, né? Ficou tudo muito mais fácil para nós, para ver realmente o que acontece atrás de tudo. Será que não sempre aconteceu? E antigamente a gente também não sabia? Sim, lógico que sim. Claro que sim. Hoje nós temos facilidade. Hoje a gente fala sobre tudo, né? Hoje está tudo muito mais aberto. Hoje está tudo muito mais fácil. Você acaba falando sobre tudo. Eu acredito que muita coisa é negligência humana e não necessariamente espiritualidade. Porque assim, as pessoas costumam pensar que tudo o que acontece aqui no físico vem do espiritual, né? E daí o espiritual criou aquela situação para as pessoas morrerem ali e acontece a morte coletiva. Mas eu acredito que muita coisa, na verdade, são as escolhas humanas, né? Na forma como as coisas acontecem. Daí o espiritual, por vezes, tem que se ajustar para poder receber aqueles espíritos, ajudar, amparar. Tem também. A gente faz um boi de porcaria, ponte e carne, isso que acontece aí. Exatamente. A gente pensa que é sempre de lá para cá. Mas existe também o daqui para lá. Daqui para lá, com certeza. Você entende? Ou seja, isso aí, por exemplo, está claro, né? Não foi uma tragédia, mas não foi natural, né? Não foi do ambiente. Isso aí foi da falta de responsabilidade das pessoas, do homem. Então, por exemplo, eu não acredito que isso tenha vindo do mundo espiritual. Eu acredito que, na verdade, isso veio da falha dos homens. O espiritual ainda auxiliou para amparar. É claro que ali no meio tinha gente que tinha karma, que tinha chegado a hora. Sim, na hora, oportunidade, né? Que chegou a hora, que vibrou. E algumas pessoas talvez não. Algumas pessoas não. Entendi. Eu acredito que tinha pessoas que estavam ali na hora errada, no lugar errado. De repente, não tinha uma proteção espiritual. Ou estavam com uma vida sem sentido, de repente. Alguns não. Era o momento da pessoa. Mas eu acredito que teve gente também ali que não necessariamente morreria naquele momento e acabou indo também, né? Por conta do desastre coletivo. Bom, no ano passado, ocorreu um desabamento de um prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. O superpópio levou o vidente Roberto de Ogum até o local. Parece que foi bem intenso. Coloca aí. No Senas de Mênis, o Brasil acompanhou o incêndio e desabamento de um prédio aqui no Largo do Paissandu, em São Paulo. Nós estamos aqui no local da tragédia. A Luciane é ao meu lado, o médium Robério de Ogum, vai tentar desvendar se existe carma coletivo nessa situação. Robério, você chegou aqui, você já andou pelo local. O que você sentiu? É uma tragédia recente. A gente pode dizer que foi um carma coletivo? Não, não foi um carma coletivo. O carma coletivo, ele reúne as pessoas que têm o mesmo carma para acontecer aquilo. Aqui não. Aqui foi um acidente. Porque o prédio que desabou era um prédio infiltrado, vivia ali espíritos obsessores que sofreram muita repressão no passado. Quando eu cheguei aqui, eu vi quatro espíritos que me contavam que eles estavam aprisionados ali porque eles apanharam, eles foram judiados, eles foram humilhados. E esses espíritos passaram a conviver nesse prédio. E eles estavam esperando uma oportunidade para criar a tragédia que criou. E as vítimas que morreram aqui, Robério, você consegue ouvi-las? Não. Não? Não, não consigo porque são espíritos que desencarnaram há pouco tempo. Isso é importante. Não tem luz, não tem luz. Não tem como você falar. A não ser que tivesse, no meio desses espíritos, um espírito de um ser muito iluminado. A gente sabe que esse local vai ser reconstruído. Como é que fica, então, por exemplo, daqui para frente? É possível fazer algo para que isso não aconteça novamente? Olha, eu vou falar uma coisa que vocês vão começar a pensar para poder entender. O que aconteceu aqui é mais ou menos o mesmo que veio a acontecer no Carandiru. Foram espíritos que estavam se preparando muitos e muitos e muitos anos para se vingar do que eles sofreram. Por isso que eu te falo, não é um karma coletivo, foi um acidente. E a gente sabe uma imagem que ficou muito marcada, que tocou os brasileiros, né? Os bombeiros quase conseguiram salvar o Ricardo, né? Como é que fica, por exemplo, ele quase foi salvo, faltou muito pouco. Como é que fica essa alma? Imagina você, uma vingança desses espíritos que sofreram toda essa represária dentro do prédio. Naquele momento em que ele estava sendo salvo, quem derrubou aquela corda? Quem fez aquilo? Ninguém tinha mais acesso ali. Foram essas correntes espirituais. Os espíritos obsessores, os espíritos que vêm para se vingar, eles têm força, eles têm poder. Não foi o fogo, foi, foram eles. E depois de tudo isso, né? Esses espíritos obsessores, como você mesmo disse, que aqui estavam. Estão aqui agora. Estão? Eles continuam? Estão aqui agora. Esse local sempre vai ser tomado por esses espíritos? Sempre. Sempre? Sempre. É uma moradia deles. Entendi. Entendeu? Isso não tem como mudar. Não tem. Você olha naquela praça, está cheio de espíritos obsessores. Quando nós olhamos aqui, naquele canto, muitos espíritos obsessores. Gostaria que você relatasse para o nosso telespectador o que você visualizou neste prédio em frente. Olha, no Se Esplandar ali, onde tem aquele tijolo todo descascado, ali está um manto de espíritos obsessores. Eles olham para nós e ele aponta que eles estão morando ali e se deixarem ficar como está, com certeza ali vai vir rachadura e pode ser. Eu não diria uma outra tragédia, mas não vai acontecer coisa boa. E eu quero que você relate para o nosso telespectador aquilo que você me disse, que esses espíritos obsessores quase derrubaram um bombeiro que tentou ajudar o Ricardo. É, no momento em que nós fazíamos essa matéria, e que você me falou do Ricardo, ele veio, um espírito, estatura dele, quando ele foi humano, de uma estatura pequena, mas forte, muito forte. E ele me trouxe a cena. Ele mostrou um corpo de bombeiro, um soldado aqui parado. E ele, ele estava escolhendo quem ele ia derrubar, o Ricardo ou o soldado. Quando ele viu que o soldado ia salvar, ele foi lá e derrubou. Eu te agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Lucia. É com você, Luciana. Muito obrigada. A gente já volta para falar sobre isso. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de karma coletivo, eu vou dar um recado. Mas a gente tem que sempre prestar atenção, né? Porque também não pode julgar tudo agora por destino. Tudo que acontece agora é destino, né? Vocês aqui, a gente já falou de karma coletivo, mas também tem que tomar uma responsabilidade, senão vira uma bagunça, né? Não dá para... Agora tudo é karma coletivo, está tudo certo. E deixa rolar as coisas assim, correr soltas, né? É isso aí, estamos de volta. Então, eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela presença. E dizer assim, a gente estava conversando esse negócio de energia, né? Não adianta a gente pegar e falar, olha, deixa tudo para a energia. A gente tem que fazer a coisa boa, né, Márcia? Você está ficando da tua vida. Se a gente não faz isso, a gente depois vai ficar arrependendo e as coisas acontecem, não é, Rita? A gente tem que emanar a energia boa. Amor, né? Amor seria a palavra. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou fazer o ano inteiro, hein? Bora. Obrigada, Banhara. Muito obrigada a todos. Um beijo bem gostoso para vocês. Muito amor, ó. Beijo. Beijo. Beijo.